A primeira reunião após o recesso parlamentar do mês de julho ainda foi realizada de forma remota devido à pandemia de coronavírus. Mas o tema, conduzido pelo vereador Cecílio Santos, foi uma continuação de trabalhos já iniciados no primeiro semestre pela Comissão Especial de Estudos, o Distrito do Campo Grande. A gente faz um recorte geográfico para a região do Campo Grande, mas sem dúvida nenhuma esse é um tema que diz respeito a toda a cidade e é muito importante a gente aprofundar esse debate com as nossas convidadas aqui, especialistas na área. Uma das convidadas da reunião foi Cláudia Oliveira, socióloga e cofundadora da entidade Minha Campinas, organização voltada à promoção de mobilizações sociais no município. Ela reuniu, em uma apresentação, as principais problemáticas do Distrito do Campo Grande, entre elas a questão social. É uma região que precisa desse olhar da cidade se a gente quer garantir uma cidade justa e igualitária, porque se a gente for olhar para todas as regiões, segundo o diagnóstico sócio-territorial da FEAC, da Fundação FEAC, A região noroeste é a que possui uma menor renda per capita, a região noroeste, a menor renda mensal média por região está na região noroeste. Então se a gente está sempre falando de justiça social, de igualdade nas cidades, a gente também precisa olhar para esses dados para entender como é que estão essas regiões. A arquiteta e professora doutora da PUC Campinas, Patrícia Samora, falou sobre um dos pontos que foram levantados pelos parlamentares, as condições melhores de moradia à população do Campo Grande. A gente dá subsídio para uma família em uma condição altamente vulnerável, eu acho que isso precisa ser muito amadurecido e discutido, porque se a família está numa situação de alta vulnerabilidade, muitas vezes tem outros problemas tão urgentes que ela não tem nem condição de lidar com esse subsídio que ela recebe. Então estou pensando, por exemplo, numa família com problemas de álcool, de drogas, do chefe da família, inclusive, as crianças vivendo nesse ambiente, enfim, é todo um contexto de vulnerabilidade que precisa ser enxergado de uma forma global e não é dando a essa família uma moradia num bassole da vida que você resolveu por mágica todos os outros problemas. Não por acaso, porque o que precisa em seguida? Um centro de referência e assistência social.